Nesta quinta-feira aconteceu em Batatais uma cerimônia especial em reconhecimento e agradecimento ao trabalho dedicado do cão Canove Black, um pastor belga malinóis que recentemente se aposentou após uma destacada carreira de 8 anos na Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto. Veja a matéria. Bem, seu comercial Fracaroli, comandante da Guarda Municipal de Batatais e hoje, nesta quinta-feira, dia 29, essa cerimônia de honra ao mérito que vocês estão fazendo para a Guarda de Ribeirão Preto. Isso, a Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto, nós temos um acordo de cooperação técnica com eles e a Guarda de Ribeirão tem o canil da Guarda Municipal com os cães extremamente treinados, são muito bons, na verdade, esses animais e eles prestaram alguns apoios para a gente aqui em algumas operações da Polícia Civil e Polícia Militar aqui no município de Batatais. Nós fazemos essa solicitação e eles sempre que podem vir dar esse apoio e todas as vezes que eles vieram aqui houve grandes apreensões de entorpecente em algumas áreas aí remotas que possivelmente aí só com o agente humano a gente não conseguiria encontrar. Então, teve um sucesso. Diante disso, então, esse cão é o Black, do K9, do canil de Ribeirão Preto, ele se aposentou agora no último dia 27, agora de agosto. E nós fizemos uma homenagem, tanto para a equipe que conduz o Black, como para o próprio cão aí, um certificado de honra homérico para agradecer aí os serviços prestados também à comunidade de Batatais. E é uma união boa, né? Porque o homem tem o seu trabalho aí, vocês da Guarda, mas o cachorro ajuda bastante, né? Porque ele, pelo cheiro, ele chega onde a pessoa está, que talvez não vê, é a droga escondida. Sim, não, o trabalho do canil de Ribeirão Preto é excelente, né? E esses cães extremamente treinados são muito positivos à ação deles. Como eu disse aí, todas as vezes que eles vieram dar apoio aqui no nosso município, houve aí sucesso em encontrar grandes quantidades de entorpecente. Então, o cachorro trabalha muito bem e após oito anos de trabalho, né? Que eles têm um tempo aí de serviços prestados, nesses oito anos agora, e nesse último dia 27, acabou se aposentando. Agora ele vai, como disse o tutor dele agora, agora ele vai virar um pet. E ter aí os cuidados merecidos aí e uma boa aposentadoria aí, né? Pode ter um canil aqui em Batatais também para trabalhar junto com vocês? Ou não pensou nisso ainda? Sim, sim. Temos aí o projeto, né? Para a montagem de um canil. É uma estrutura um pouco mais complexa, na verdade, né? Demanda de bastante pessoal, as pessoas que realmente têm afinidade para trabalhar com cães. Mas há sim essa possibilidade aí, quem sabe no futuro próximo, a gente possa ter um canil também desse aqui na cidade de Batatais. Tchau. 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 Tchau.